Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu irei mostrar mais uma localização da plantinha do Capiroto Dessa vez a 24ª peiote do canal Então não esqueça de compartilhar, deixar um like favorito que ajuda demais na divulgação desse vídeo E essa peiote, ela está aqui no mar, ó, nesse ponto Vou mostrar o mapa pra vocês Aqui tem uma barbearia E ela está nesse local Marcou? E pra você chegar até essa peiote, você vai ter que mergulhar, isso mesmo Então, vamos mergulhar Aqui, galera, tem uma pedra, né, que forma um arco E... Cadê? Ó, aqui está a pedra que forma um arco E cadê a peiote, cara? Cadê a peiote? Espera aí, galera Vamos novamente subir aqui Respirar, né, e descer Cadê a pedra? Beleza Aqui está o arco E a peiote, ó Fica próximo Não sei se é pedra, isso Sei lá Então, ó Ali está o arco E aqui está a peiote Então Vamos pegar a peiote antes de Que eu morra Vai, vai Então vamos comer a peiote Saborosa Que delícia Mais uma vez Ficar brisado E vamos ver em que animal Vou me transformar Caraca Eu virei o Free Willy Você é um assassino Beleza Eu sou um assassino Um assassino Com sangue frio Caraca, velho Que monstro Esse é um monstro, hein Valei assassina Caraca Olha isso Que louco Olha Tem os restos de um avião Aqui, cara Easter egg Tem também um Caraca Os ossos de uma Baleia ali Olha isso Olha que Foda, galera Monstro Então Essa foi Mais uma Localização Da plantinha Do capiroto E se você gostou Deixa um gostei Um favorito Compartilha lá no facebook Para ajudar o canal Do Mercena Se você não for inscrito Inscreva-se no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Eu vou ficando por aqui E Até o próximo vídeo Fui